Bem, meu nome é Eliane Ivo, eu sou professora do Departamento de Cinema e Vídeo da UF, eu sou responsável pela disciplina de montagem, desde 2006 eu estou na UF, antes eu fui professora do curso de cinema da Estácio de Sá e sempre fui responsável por essa disciplina de montagem. Bem, o desafio de se tratar da expressão audiovisual, principalmente na montagem, é bem complicado, enfim, eu vou pegar como exemplo o curso da UF, onde a gente tinha até ano passado duas disciplinas obrigatórias, a formação de cinema na UF, que é na realidade uma formação de cinema e audiovisual, o ensino da montagem se localizava antes do ajuste curricular, no quarto período, ou seja, o aluno já tinha passado por diversas disciplinas teóricas e práticas, e você tinha essas duas disciplinas no quarto período, uma com enfoque teórico e a outra com enfoque prático. Nesse caso, o meu exercício era um pouco tentar abordar algumas, no início, uma perspectiva histórica da montagem na disciplina teórica, e na prática a gente herdou um modelo que era de editar o material que era produzido na disciplina de direção para que eles editassem esse material produzido no semestre anterior em um semestre, ou seja, com base naquilo que eles tinham produzido, eles editavam imagem, som e faziam a finalização do filme. Mais recentemente, principalmente, esse modelo prático caiu por terra porque provocava muita insatisfação dos alunos, porque você tinha aí um tempo de um semestre de muitas críticas, de um trabalho que tinha sido feito por muitos alunos, Então, a gente substituiu esse modelo por exercícios e também com a tentativa de que os alunos pudessem experimentar e pensar a montagem através de exercícios. E a gente tinha uma diferença muito grande também no nível de conhecimento técnico dos alunos. Então, esse era um problema. Se a gente fizesse grandes grupos, o que acabava acontecendo é que aqueles que dominavam mais a ferramenta digital acabavam dominando ali o trabalho em grupo, e quem não tinha tanta afinidade com esse modelo acabava não praticando. Então, a gente substituiu por exercícios, exercícios individuais em dupla, E, no caso da disciplina teórica, houve no início a tentativa de fazer um recorte histórico da montagem no cinema, mas a gente esbarrava também numa certa também insatisfação dos alunos, porque era um conteúdo que eles já tinham visto em outras disciplinas. E aí eu adotei uma abordagem mais estética da montagem, tentando recuperar algumas escolas, categorias de montagem, principalmente baseada no trabalho do Vansar Miel, onde a gente tentava pensar um pouco quais as características de uma montagem narrativa, de uma montagem discursiva e o que eles chamam de montagem de correspondência, que poderia ser uma montagem mais poética. Então, era mais ou menos esse o trabalho que a gente fazia até o final do ano passado. Esse ano, o curso de cinema, bacharelado em cinema e audiovisual, porque a gente tem duas formações na UF, a licenciatura e o bacharelado, a gente está tendo essa experiência pela primeira vez de juntar os dois conteúdos, o que tem sido um grande desafio, principalmente nesse modelo remoto. Então, acho que basicamente essa, no caso da graduação, me parece ser um pouco o trabalho que a gente faz. Agora, é claro que todas essas ferramentas, indicações e referências que a gente traz para os alunos fica muito a critério de muitos outros fatores, inclusive do talento do aluno, do interesse do aluno. Então, são cerca de 35 a 40 alunos em sala de aula, o que fica complicado um atendimento mais personalizado. Então, eu acho que o aluno também precisa ter uma certa autonomia, no sentido de aproveitar o que a disciplina pode oferecer e adiante estabelecer um contato mais próximo, mais íntimo com o professor. Acho que é isso. Para começar. Bom, seguindo nossa ordem, que bom estar aqui com vocês conversando. Eu sou a Mariana Baltaro, também sou da UF, colega da Eliane, com muito prazer. Também professora lá do curso de cinema, tanto do bacharelado quanto da licenciatura. E também como Eliane, atuando como pesquisadora lá no PPG Cine, no Programa de Pós-Graduação de Cinema e Audiovisual. Eu fico responsável lá dentro da UF por uma disciplina de História de Cinema Mundial, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. e, além disso, oferecendo algumas disciplinas também dentro dessa linha de História e Teoria, muito ligada a um tipo de projetos estéticos ligados à questão do corpo. Então, dentro da questão da História do Cinema, muito trabalhando em torno dos estudos de melodrama, por exemplo, e também recuperando, de certa forma, uma proposição teórica e histórica em torno do cinema de atrações. De certa maneira, para pensar esse lugar da captura do corpo mesmo. E esse fascínio, na verdade, do cinema em capturar os nossos corpos, a nossa sensorialidade, enfim, produzir esses engajamentos passionais. De certa maneira, uma das coisas que eu fico pensando sempre em relação dentro do desafio da disciplina de História de Cinema, mas também de outras disciplinas em que exige, em que, de certa maneira, inspira um olhar mais analítico para os filmes. E a gente veio dessa tradição de análise fílmica, de pensar a construção do sentido a partir da materialidade, das imagens e do som. Então, incutir, de certa maneira, esse olhar analítico. E eu acho que é um grande desafio que, a partir dos estudos do melodrama, a partir dos estudos de outros chamados gêneros do corpo, musical, pornografia, horror, que são gêneros que pedem esse engajamento corporal, e que colocam o corpo da gente de uma maneira muito visceral diante das imagens, convocam o corpo da gente. E é um desafio, de certa maneira, de como pensar uma análise e um vocabulário de análise. Eu acho que essa é uma grande questão que a gente fica discutindo nas disciplinas que eu oferto. Como pensar um vocabulário de análise que ultrapasse, não que abandone, mas que ultrapasse a tradição de onde a gente vem, que é de uma análise mais de base narratológica, que, na verdade, parece que fixa o olhar analítico numa discussão de pensar o roteiro, pensar o enredo, pensar o desenvolvimento do personagem, pensar a trama. E, muitas vezes, o olhar dos alunos é muito condicionado a esse tipo de coisa, de pensar o que a cena está querendo dizer. E, às vezes, não consegue convocar um olhar analítico para um outro tipo de coisa, de pensar questões de ritmo, questões de gesto, questões de coreografia, que está numa dimensão mais sensorial, digamos assim, do cinema, e que, às vezes, a gente quase que não tem vocabulário para dar conta disso do ponto de vista analítico. Então, muitas vezes, eu vejo nas análises filmicas deles ou nas formas como eles pensam e se relacionam com os filmes esse olhar muito condicionado a quase que meio fechado nessas dimensões que são de base da narrativa. E, claro, eu não tenho nada contra a narrativa, adoramos uma boa narrativa, sempre narrativa nos apaixona, mas é, de alguma forma, trazer isso para junto. Então, é trazer um certo corpo implicado também enquanto espectador e pensar, a partir disso, um outro tipo de vocabulário para análise. E aí, nesse ponto que eu acho interessante, que é uma virada da teoria também, não só uma virada dos próprios filmes, mas uma virada também da teoria em torno de um vocabulário mais de afeto, sensações. Então, é uma inspiração. Isso é uma teoria que eu acabo trazendo muito para dentro da sala de aula, seja na disciplina de história, que aparentemente poderia estar distante disso, mas pensar também essa... Eu sempre acabo incutindo na disciplina mesmo de história também uma certa programação de um olhar analítico, porque esse olhar analítico a gente vai exercer ao longo do curso como um todo. A gente vai reverberar na disciplina da Eliane, vai reverberar nas disciplinas de roteiro. Enfim, eles estão incutindo isso desde lá, dentro da estrutura da UF, em uma disciplina de teoria e linguagem, que é dada no primeiro período. A história do cinema mundial, que é a disciplina que eu dou também, é do primeiro período. E aí eu acho que isso é um exercício que vai perseverar ao longo do curso, seja para a formação de pessoas que vão ser críticos, curadores, pesquisadores, mas seja para a formação de realizadores também, incutir esse olhar analítico. E eu acho que uma das coisas que eu acabo enfocando muito é nessa dimensão de associar a tradição de uma análise mais narratológica, de pensar a construção dramatúrgica, de pensar a construção, desenvolvimento de arco narrativo, desenvolvimento de ponto de vista, desenvolvimento de construção de personagem, mas, além disso, também exercitar um outro vocabulário para a gente pensar, além das dimensões de mise-en-scène, pensar as dimensões de coreografia, como eu falei, gesto, ritmo. E aí, nesse ponto, acho que tem toda uma teorização muito vinda de algumas mulheres no cinema, que são associadas ou inspiradas por uma teoria dos afetos, uma teoria mais fenomenológica, que é muito inspiradora, e eu acabo tentando trazer isso de alguma forma. Mas é muito interessante que é um pedido de um outro tipo de vocabulário, porque, às vezes, é um vocabulário, esse vocabulário mais corpóreo, mais sensorial, fica parecendo pouco analítico, como se você se implicasse emocionalmente no próprio exercício da análise. E isso, na nossa tradição mais interpretativa e racionalista, é mesmo um pouco mal visto. E eu acho que é um exercício interessante que essas teorizações, como o da Vivian Sobchek, por exemplo, da Helena Del Rio, que são algumas autoras que eu acabo trazendo bastante, elas acabam inspirando esse tipo de conduta, de percepção frente aos filmes. E aí, qual o limite de você não parar numa análise excessivamente descritiva e pensar essa relação entre representação e expressão, entre narrativa e sensorialidades, e narrativa e mise-en-scène, narrativa e coreografia dos corpos em cena, do próprio corpo fílmico, essa expressão corpo fílmico, é uma expressão bem interessante, para a gente pensar essa materialidade que está ali diante da gente como um corpo também, e que afeta os nossos corpos. Então, a gente se implicar nisso. Então, é um deslocamento, de certa maneira, que vem sendo feito desde o final dos anos 90, tanto na teoria quanto nos próprios filmes, pensar esses filmes mais... Tem gente que fala de um realismo sensório, por exemplo, enfim, ou filmes que misturam narrativa com inspiração experimental, de performances, enfim, como que isso acaba trazendo esse outro olhar. Eu acho que isso é desafiador para a gente pensar um outro léxico de análise e um outro olhar de análise que se implique. Então, isso é um caminho que eu tenho buscado do ponto de vista da relação com o aprendizado, com o ensinamento do cinema. Acho que dá para parar por aqui. Boa tarde. Eu queria agradecer ao Rafael pelo convite. Eu, na verdade, estou um pouco estranho no Ninho aqui, porque eu sou um ex-aluno de cinema. Quando eu tinha meus 20 anos, eu fiz o curso de cinema na Califórnia, que eu larguei pelo meio. Na verdade, o que eu venho fazer desde os anos 70, final dos anos 70 para cá, é trabalhar com oficina de tradução literária. Mas, por volta de 2004, nós criamos na PUC, no departamento de Direito da PUC, um curso de criação literária. E eu já dei uma ou duas vezes ficção, mas o que eu dou sempre é, na verdade, é oficina de criação poética. E só falar um pouquinho sobre o origem do curso, que é uma coisa interessante. O curso foi criado, e aí estava, isso em 2004, tinha pouquíssimos lugares no Brasil em que havia, no nível universitário, um curso de formação literária, de criação literária. E eu fui entrevistado por dois ou três jornais, ou coisa assim, e eu achei surpreendente o enfoque deles. Era o seguinte, não, acho que é absurdo, como você nasce para as pessoas ali, então você vai... Entra o aluno e sai Machado de Assis, a coisa até meio ridicularizada, eu achei aquilo curioso. E eu perguntava para os repórteres, mas vem cá, você fica chocado de uma pessoa estudar música no conservatório? O cara fica assim, não, não. E você acha normal a pessoa ir para uma escola de belas artes, de repente estar assim? Por que é estranho você aprender a escrever na faculdade? E aí eu desconcertava, eu puxava o tapete debaixo deles, e eu fiquei intrigado, por que será isso? Então eu cheguei assim, de conclusão, há uma visão generalizada de senso comum, isso certamente não acontece no cinema, as pessoas sabem que tem uma técnica, você tem que aprender, mas há um senso comum que a escrita literária é uma coisa que é um dom que você não tem que desenvolver. E eu, nessas entrevistas, sempre dizia, olha aqui, gente, os primeiros romances do Balzac são horrorosos, os primeiros contos de Machado de Assis são terríveis, estavam aprendendo a escrever, essas pessoas aprenderam também, copiaram, seguiram modelos, desenvolveram técnicas, ninguém nasce escritor, é como se você nascer e sentar no piano sem tocar no piano, até Mozart teve que aprender, ele tinha quatro anos, começou a jogar com cinco, ele já tocava direitinho, o cara era um gênio, mas ele não aceita tocar no piano, então eu percebi que havia todo um senso comum que a escrita literária seria um dom, não seria uma técnica, então havia toda uma ideia e falar então é poesia, imagina, então eu resolvi radicalizar, já que é assim, eu vou passar uma boa parte dos meus cursos de oficina poética, desconstruindo toda uma visão inspiracional, digamos assim, do que é a criação artística e colocando uma moção artesanal, e você dizia, olha gente, antigamente era assim, o cara, ser músico era como você ser oleiro, um fazia vaso, o outro fazia música, não havia essa ideia, né, o Haydn usava a libré, foi enterrado com a libré do nobre para que ele trabalhava, ele conservava um artesão a serviço de um nobre, né, então essa coisa romântica que começa mais ou menos a geração do Beethoven, né, do artista inspirado, isso não existia no ocidente, isso é uma novidade, tem 200 anos isso, então, escrever, pois é um artesanato como tu qualquer, você tem que aprender, você tem modelo, você vai copiar, vai acabar encontrando uma forma sua, então eu criei essa oficina de indicação poética que eu dou, que é das menos frequentados, não é obrigatório, todo mundo faz ficção, todo mundo faz roteiro, todo mundo passa pelo Rafael, mas, que eu sou colega do Rafael na PUC, e mais poucas, relativamente poucos alunos fazem oficina de indicação de poesia, então o que eu faço? Eu faço todo um trabalho, primeiro desconstruir essa ideia de que o cara está sentado ao luar com uma taça de vinho do lado, uma rosa na frente e baixa um poema, não é assim, né, então existe uma técnica, então a gente passa as primeiras duas semanas do curso basicamente contando sílaba, botando acento, né, o que é bom que uma turma do oba-oba vai embora, os 15% pulam fora, quando eles sentem que vão ter que separar a sílaba e botar acento, marcar a acentuação tônica, eles pulam fora, eles acham que vão chegar lá e vão jogar a inspiração deles, e uma aluna uma vez mandou um e-mail para mim, eu acho que estou muito decepcionado com o seu curso, achei que isso aí ia desenvolver a nossa criatividade, você fica dando essa coisa de acento, aí eu disse o seguinte, eu dou uma mensagem, eu queria explicar o seguinte, eu não ensino ninguém a ser criativo, criatividade você é teu, você não tem, eu vou ensinar a vocês uma técnica, se eu fosse professor de pintura, eu ensinava vocês como é que pega no pincel, como é que mistura tinta, como é que faz perspectiva, se eu fosse professor de música, eu ensinava vocês a sentar no piano como é que é dedileto, como é que faz, e eu não, eu sou professor de escrita literária, por acaso de poesia, então vocês vão aprender técnica, eu só vou ensinar para vocês técnica, eu não vou ensinar ninguém a ser criativo, a criatividade está em você, essa criatividade pode ser desenvolvida em uma série de artesanatos, o artista não é mas é com o artesão que passa além do nível do artesanato, se todo mundo quer aprender um minuto de artesanato de poesia, está mais do que bom, se um ou outro virar poeta, maravilha, mas vocês vão aprender artesanato, porque eu vou ensinar para vocês, é técnica, eu não vou ensinar criatividade para ninguém, então o que eu fico desenvolvendo, eu sou obrigado a passar por tudo aqui, escrever verso metrificado, o decacilo, eu apitacebo, lá pelo meio do curso em diante, eu começo a trabalhar com técnico de verso livre, que aliás, uma das minhas áreas de pesquisa na PUC é o verso livre no Brasil, o verso livre brasileiro, o estudo técnico de verso livre, e aí a gente começa a trabalhar com verso livre como uma forma entre outras formas, tipos de verso livre, etc e tal, e lá para o penúltimo mês já do curso, eu dou exercícios temáticos, né, ó, pode usar qualquer forma, né, aí dou uma ideia, dou um, peço um quadro, tenho que fazer uma equa, fazer um poema baseado ali, e já aconteceu, mais uma vez, eu não chegava e disse, pessoal, agora eu não sei mais, você me manda escrever qualquer coisa, eu já não sei mais, eu tinha uma gaveta cheia de poema de verso livre, agora eu não sei, muito mais complicado do que eu imaginava, então, isso é um bom começo, né, isso é um bom começo, você já sente uma dificuldade de escrever verso livre, isso é uma maravilha, o verso livre fácil provavelmente é ruim, né, qualquer coisa fácil provavelmente vai ser ruim, então, o que é que eu tento sensibilizar, basicamente, o aluno vai ter que aprender afinar o ouvido, detectar, gente, parece que é óbvio, mas não é, tem gente que não consegue detectar que olhar a sílaba tônica, não é uma palavra, tem gente que pula fora, digo, olha lá, você não consegue, reproduzir um ritmo, um, dois, três, um, dois, três, você não consegue fazer, você não vai conseguir escrever poesia, não tem como, né, então, desenvolver o ouvido para o que é que é um ritmo, quais são ritmos básicos portugueses, ritmos binários, ritmos internários, distinguir o que é um acento primário, um acento secundário, do que é uma sílaba átona, né, o que é uma rima, o que é uma assonância, o que é uma literação, a gente passa pelo problema visual também, o que é um problema visual, como é que você pode usar uma mancha, como fazer a poesia concreta, etc. Então, a ideia é você apresentar todo um repertório de formas, né, e quando os alunos já foram mais ou menos expostos a um bom número de formas, né, e aí eu começo a dar uns exercícios mais do tipo, olha, a ideia é essa, para os primeiros exercícios, fazer um soneto, fazer um quarteto, fazer um, trabalhar com ritmo internário, e a partir de um certo momento, não, eu dou um quadro, eu dou um poema para ser imitado, eu dou uma temática, né, mas aí eu já estou partindo pessoas que o aluno tem já, já desenvolveu um mínimo de recurso técnico para ele poder empregar isso. Nas raras vezes que eu trabalhei com ficção foi isso também, né, a ideia era de, ó, você tem isso aqui, isso aqui é um esquema possível, tenta desenvolver isso, né, eu pegava muitos fragmentos inacabados do Kafka, ó, termina esse fragmento, mas mantendo o estilo do autor, por exemplo, pastiche eu acho um excelente exercício de estilo, né, sempre digo para eles, o soneto passou para todas as línguas europeias com pastichos, vários sonetos do Camões são pastichos, escritos, carrados de Petrarca, e todo mundo fez isso, não foi só Camões, todo mundo fez isso, né, o Shakespeare era um pouco além, ele fazia paródias, ele gozava as imagens do Petrarca, ele zombava das convenções de Petrarca, mas para ele zombar das convenções de Petrarca, ele teve que dominar essas convenções primeiro, para você brincar com a métrica, fazer poema e verso livre, você tem que menos saber o que é métrica, para você poder se afastar dela, então a ideia do curso básico, mesmo para quem não quer ser poeta, a grande maioria dos alunos ali faz aquilo porque encaixou no horário, quer ter uma certa coisa, mas eles querem fazer ficção ou roteiro, a grande maioria quer fazer roteiro, então a ideia é os alunos se conscientizarem de como é que funciona a língua portuguesa, ter uma certa consciência de como é que funciona o sonho da língua e a partir daí eles vieram a criatividade dele para esse lado, é basicamente isso então que eu tinha a dizer. Bom, boa tarde para todos, queria agradecer ao Rafael pelo convite, uma honra estar aqui nessa discussão, eu sou o Rubens Revald, me formei em cinema em 1990 na ECA USP no ano do Plano Collor, então quer dizer, eu fui premiado, então o que está acontecendo hoje para mim já estou acostumado, já passei por situações de paralisia da atividade cultural, da atividade cinematográfica em específico, e na época que eu me formei em cinema e durante muitos anos o curso de cinema ele era o único curso da USP que tinha uma aula, pode-se dizer, de escrita criativa, que era a aula de roteiro. Eu tive aula de roteiro com o Wilson Barros, um professor, diretor, roteirista, diretor de cinema, infelizmente já falecido, e posteriormente, depois que o Wilson Barros não pôde mais dar aula, quem assumiu a cadeira de roteiro foi Jean-Claude Bernardet e manteve essa tradição da escrita criativa. Então, durante os anos 80, 90, ano zero, muita gente que queria ser escritor e ele prestava cinema e não letras, porque na letras não tinha, na letras era só um estudo teórico, histórico, né, do curso de letras e não havia um espaço, que nem o Paulo acabou de falar, ele foi pioneiro, né, nessa prática de oficina, de ateliê. Em 2000, exatamente em 2000, eu comecei a dar aula na ECA, na área de roteiro, fiz mestrado, doutorado, comecei a dar aula e sou um discípulo do Jean-Claude e mantive essa experiência da oficina e radicalizei, na verdade, porque eu tenho um histórico muito forte ligado à prática, né, tanto em dramaturgia teatral quanto em roteiro de cinema e, para mim, a aula de roteiro é muito dos alunos escreverem, né, é um pouco, eu concordo plenamente com o que o Paulo falou, que escrever é um pouco uma atividade, uma atividade física, você tem que desenvolver, né, senão atrofia, atrofia a mão, atrofia o cérebro, você tem que estar toda hora desenvolvendo, né. Então, a minha aula é muito baseada não só em uma estrutura de escrita criativa, de ateliê, mas também eu trabalho muito, mesmo as questões teóricas, com o material que os alunos trazem. Então, por exemplo, é muito comum eu dar algum estímulo, né, então, por exemplo, notícia de jornal. Então, eu eu levo um, por exemplo, é um exercício que eu faço bastante, eu levo o jornal do dia, né, antigamente era em papel, hoje em dia é pelo UOL mesmo, né, o jornal do dia, eu leio as manchetes com os alunos e discuto com eles o que que daria um bom filme e o que que não daria um bom filme. E por que que essa manchete daria um bom filme ou não. E daí, aos poucos, eles começam a discutir em termos de bom personagem, conflito, todas as questões que interessam vêm a partir dessa discussão. A partir disso, escolhemos quatro manchetes que dariam bons filmes e todas lá do jornal. Eu divido a turma em quatro e daí cada grupo vai fazer um pitching daquela notícia, como se fosse um filme, né, o filme tal, desenvolve uma história, daí a gente escolhe, apresenta os pitches e daí toda a turma escolhe qual a melhor história e daí cada um tem que escrever o seu argumento, né, a partir daquela história. E aí vem a parte mais importante, a leitura desses argumentos pelos alunos. Eu estou dando esse exemplo da aula de jornal, mas, de certo modo, todos os exercícios seguem um pouco essa dinâmica. Para mim, numa aula de roteiro, tão importante quanto o aluno escrever o roteiro ou o argumento, enfim, é ele ler para os seus colegas. Primeiro, para treinar um pouco já a exposição, porque se você vai trabalhar com criação artística, você tem que se expor. Não tem jeito, né? Muitos não, ficam todos assim travados, não dá. Então, tem que treinar a se expor. E, segundo, geralmente, aprender roteiro não é só aprender a escrever roteiro. Aprender roteiro é também aprender a perceber o que funciona e o que não funciona no roteiro. Porque nem todos os alunos de um curso de cinema vão ser roteiristas. Eles podem ir para a fotografia, direção, montagem, crítica, enfim. Então, para muitos alunos não interessa aprender a escrever um roteiro, mas, sim, é importante, na formação deles, entender quando o roteiro é bom, quando o roteiro funciona e, se não funciona, por que não funciona. Então, é muito importante, na minha aula, esse momento da leitura em classe. Porque é quando o outro vai conseguir analisar melhor o que está funcionando ou não naquele roteiro. Porque, muitas vezes, o aluno não consegue ir no seu próprio roteiro. Tem uma coisa imbricada da sua própria criação que ele não consegue ver o que está bom e o que não está bom. Mas, quando ele escuta do outro, daí, sim, ele consegue se distanciar umbilicalmente daquele material e consegue perceber o que funciona ou não. Então, muitas vezes, eu consigo ver nos olhos dos alunos mais prazer quando eles percebem o que não está funcionando no roteiro do outro até do que quando é elogiado o roteiro que ele próprio escreveu. Porque, daí, sim, ele começa a entender o mecanismo do roteiro. Então, e a partir, lógico, do que os alunos trazem, eu trago discussões teóricas sobre personagens, sobre cenas, sobre diálogo, mas é muito importante pra mim, na minha dinâmica de aula, ser essa construção entre eu e o outro. Nunca, quase nunca, a minha aula é uma aula dissertativa. É sempre uma aula a partir da criação do aluno. Outra questão importante é que não existe muito o certo e o errado em roteiro. Porque, não adianta, lógico que existem técnicas e existem algumas técnicas que, se o aluno seguir, ele terá mais chances de acertar. mas é uma criação artística. Então, não adianta falar, não, porque aqui não tem conflito, não tem desejo, não tem isso. Daí ele vai trazer um exemplo de um filme. Ah, mas naquele filme não tem isso, não tem isso, o filme é muito bom. É verdade. Porque é um pouco como o que a Mariana falou. Nem tudo num filme se define em termos de narração, conflito, construção de personagem. Tem outros elementos filmicos expressivos que também são importantes na construção de um filme. Então, eu sempre tento desconstruir um pouco essa ideia de que isso é certo e isso é errado. É importante os alunos dominarem a técnica. É importante, por exemplo, eu dou uma aula de gêneros que daí a brincadeira é, não é perverter os gêneros, é construir segundo as regras do gênero. Porque os alunos adoram ah, então é suspense, não, eu vou desconstruir, vou fazer algo totalmente diferente. Não, o legal é você aproveitar o curso para dominar as regras do gênero, para dominar as convenções. E daí, posteriormente, você vai lá e, quando você já dominou essas técnicas, daí você vai lá e desconstrói, daí você vai lá e rompe, e não antes. então, basicamente, o que eu tento trabalhar nos meus cursos de roteiro é um pouco isso, é dar aos alunos ferramentas para eles construírem os roteiros, seus próprios roteiros, criar seus próprios argumentos, seus próprios roteiros, passar para eles uma ideia de que isso não é uma inspiração demiurga, mas que é um trabalho do dia a dia e que a busca é pelos estímulos. Então, sempre dou muitos estímulos, como eu falei no Cícero de Jornal. Eu gosto muito de trabalhar com imagens do Hopper, que sempre são muito cinematográficas, os quadros do Hopper, mas pode ser também de outros artistas visuais. Então, a ideia é sempre buscar estímulos e mostrar para os alunos, olha, vocês também podem ir atrás desses estímulos e tirar um pouco esse medo de escrever e de se expor. E também, outra coisa importante que eu tenho que trabalhar é que sempre o primeiro tratamento, com perdão da palavra, vai ser uma merda. Porque os alunos têm sempre uma coisa de não mostrar, não, ficou muito ruim. Eu falo, não adianta, é importante que seja ruim, porque só a partir de um primeiro tratamento ruim você vai conseguir depurar esse material, depurar se toda vez, se você nunca terminar esse primeiro tratamento porque está ruim, amassa o papel, joga fora, está ruim, não, não, nunca você vai chegar ao fim de uma criação. Então, é muito importante passar por todo o processo, ir até o fim, opa, tem duas ideias que são interessantes, aproveita essas duas ideias e retrabalha e vai, 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 quando você chegar no décimo tratamento, opa, aí eu começo a ter algo interessante. Bom, basicamente, acho que são esses os elementos principais, da forma como eu trabalho, ensino de roteiro e, não sei, eu ouvi aqui coisas muito interessantes, eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode abrir a discussão. eu gostaria de primeiro perguntar para a Mariana, porque isso me interessa muito, né? Como quebrar nos alunos essa ditadura da história, dos preceitos ligados à dramaturgia? Porque eu acho que isso é um problema até que a gente enfrenta no cinema. geralmente um espectador de um filme ele é mais preso a questões de verossimilhança, de relações com a realidade do que o leitor de um romance, não vou falar nem poesia, de um romance, ou então alguém que está fluindo uma música, ou quem vai numa exposição de artes visuais, parece que no cinema tem que ter um compromisso com a realidade, com a verossimilhança. como quebrar isso? Na verdade, eu acho que tem um ponto que é ótimo que você está colocando, Rubens, nessa pergunta, e acho que tem um ponto que a gente tenta fazer lá desde a história do cinema mesmo. A gente quebra a partir de ampliação de repertório e instigando esse olhar analítico, sabe? Porque esse olhar analítico da análise filmica está para além de uma disciplina de história, para uma disciplina de análise filmica em si, para uma disciplina de roteiro, uma disciplina de montagem. Ele é o exercício mesmo frente à coisa, que é o nosso objeto, o nosso objeto filme, imagens e sons e movimentos. E acho que tem uma questão que é esse exercício laboral mesmo, entendeu? De estar sempre, de ver cada vez mais filmes e se perguntar diante desse visionamento. Então, uma das coisas que eu faço muito, na verdade, está lá, estou, enfim, dando disciplina de história de cinema mundial, e a gente está passando pela discussão sobre historiografia e tal, mas a cada aula que eu estou mostrando trechos, eu estou mostrando filmes, eu sempre chamo eles em sala de aula mesmo, a gente pensar junto com o filme, para além da questão da historiografia que corre paralelo, a gente pensar junto com o filme. O primeiro exercício deles vai ser o exercício pelo enredo, vai olhar e vai falar sobre o enredo e o enredo vai puxar o tema que é esse quase ímpeto da verossimelhança e da realidade, assim, tipo, o que está dizendo, portanto, é isso, né? Essa cena está mostrando um casal assim, assim, assado, portanto, está falando da representação do casal, do amor romântico, sei lá, é o quê. Então, sempre vai ser esse primeiro lugar, né? E eu tento fazer nas aulas uma espécie de curadoria mesmo, assim, sabe? De exemplos diferentes em que ao mesmo tempo tragam amplinho repertório e, diante dessas obras, questionar, então, tá, tudo bem, para além disso, vamos para quase como se a gente fosse para uma outra camada de olhar. Então, não me responde mais sobre o enredo, sobre a trama, sobre o que está representado, me responde pela expressão. Eu insisto muito também nesse vocabulário, sabe? De falar em termos de representação e em termos de expressão. Eu falo sempre de um regime representativo da narração, da narrativa, e um regime expressivo. E aí, nesse ponto, a história do cinema me ajuda, porque vai trazer o vocabulário, por exemplo, do cinema de atrações. Como é uma discussão que eu faço com eles, esse vocabulário do cinema de atrações acaba ajudando muito a gente pensar um regime expressivo que está lá do próprio aparato cinematográfico, da própria construção da performance dos corpos em cena, da performance da movimentação de câmera. E, a partir daí, a gente vai destrinchando um pouco mais, destrinchando um pouco mais outras formas de expressão que dão sentido e que conduzem ou convidam, pelo menos, a sensações que somam ao próprio campo da significação e do sentido do enredo da trama. E eu tento sempre fazer um jogo duplo de curadoria mesmo, de pensar filmes mais propriamente narrativos e, muitas vezes, usando códigos genéricos que são familiares para a gente. Por isso, esse trabalho, por exemplo, com melodrama, porque é muito familiar para a gente a parte da nossa história com filmes mais experimentais ou filmes que vão quebrar um pouco com essas expectativas de uma organização narrativa mais familiar. Então, isso é um aspecto. E buscar, eu acho que esse é um outro ponto também, é buscar questioná-los no vocabulário, sabe? Porque, muitas vezes, o vocabulário que eles usam, o léxico mesmo que eles usam para analisar o filme é um léxico todo muito descritivo a partir do tema e da realidade. Aí eu tento pensar, ficar instigando, mas aí ele é no exercício da análise na aula, é no exercício mesmo. Então, é engraçado porque muitos de vocês que dão aulas que têm uma coisa mais experimental, laboral, a técnica da escrita da poesia, os exercícios diários lá da montagem, a própria escrita, a escritura do roteiro, e a minha disciplina e as disciplinas que eu dou supostamente não têm esse caráter experimental, mas eles acabam tendo por conta desse exercício do olhar, do analisar. O analisar como um exercício laboral, de ateliê também, não é um exercício teórico deslocado da prática. Eu acho que esse é um ponto que une a gente de um jeito estranho, une nós quatro de um jeito estranho. Mas acho interessante. uma coisa que tanto o Paulo quanto a Eliane talvez pudessem desenvolver também, pode ser legal, é pensar uma teorização. Acho que a Eliane traz muito isso quando ela fala desses exercícios da montagem, uma teorização que se desdobra do exercício mesmo de feitura, sabe? Essa coisa do trabalho, do dia a dia mesmo. Acho que alguém aqui, eu não sei quem foi exatamente, falou de trabalho físico, a criação é um trabalho físico. Eu acho uma formulação bem bonita de pensar. E acho que a Eliane faz muito isso na desmontagem, talvez pudesse falar um pouco mais sobre isso. Você tem que ligar o seu microfone, Eliane. Pronto. Bem, Mari, eu vejo, assim, os alunos com uma certa resistência às questões, por exemplo, teóricas, porque, assim, no campo da montagem, hoje, há exatamente esse pensamento que você apontou de expandir o campo dos estudos da montagem para além de questões teóricas, de questões técnico-estéticas, e também normativas, prescritivas, como diz o Alpera, ou seja, com convenções, com interdições, e poder, enfim, expandir esse campo para outras áreas, como, por exemplo, a dança. Isso é algo já pensado, seja a Tereza Terence Foucault, ou, então, tem uma professora australiana que vem trabalhar a ideia por ritmo a partir da coreografia, mas há uma resistência muito grande, os alunos estão muito ansiosos de aprender a montar, então, isso é um certo dilema que a gente enfrenta numa discussão mais aprofundada da montagem. Por outro lado, esse olhar analítico eu acho que é bastante aguçado, acho que não só pelo seu trabalho, como pelo corpo todo de professores, que até o quarto período, ou pelo menos essa experiência que eu tinha até o final do ano passado, era bastante aguçado. Eu buscava sempre trazer filmes pouco conhecidos ou de um repertório também diferente dos colegas, ou da historiografia do cinema, para que eles pudessem também desenvolver esse olhar a partir da montagem. Os exercícios, eles já trazem hoje talvez menos uma carga de referências que eles tinham. A gente trouxe para a UF, por exemplo, uma fotógrafa e videomaker suíça, uma vez que deu um ateliê para os nossos alunos, que foi bárbaro. Era um ateliê que se chamava Limitações, e os alunos precisavam, eles tinham um dispositivo específico que era um quarto de hotel, um ator e meia hora de gravação. E eles tinham que fazer um filme em um dia. Então, isso era ótimo porque eles saíam desse lugar, das suas referências e eles eram ali contidos na sua, diferente dessa liberdade criativa, eles eram contidos ali por um dispositivo imposto ali por essa artista. Isso foi muito bom, foi muito bacana o resultado. Os exercícios que a gente faz na sala de aula tentam em alguns momentos trazer isso, mas eu repasso ainda, tem um primeiro exercício que a gente tenta justamente através dessa ideia do léxico, pensar a montagem através das... da intermitência, por exemplo, que é um primeiro exercício para que eles entendam essa conexão entre as imagens, mas de uma forma também muito subjetiva. Mas eu passo também a ideia de continuidade, não necessariamente através da ideia de raccord, mas da continuidade e outros exercícios. Esse semestre a gente está experimentando um único trabalho mais ensaístico por conta do tempo e, enfim, da limitação também das aulas remotas, mas, enfim, a gente tenta de alguma maneira trabalhar isso com os alunos. Queria saber do Paulo, por exemplo, como é o trabalho de tradução, porque você também é reconhecido pelo seu trabalho de tradução e a gente sabe o quanto também é um trabalho que é subjetivo, mas também necessita de uma certa técnica. Eu, às vezes, me aventuro a traduzir textos para os meus alunos e me vejo com uma dificuldade enorme em lidar com as palavras. É, a oficina de tradução tem a vantagem de que há um, pelo menos, há um certo pressuposto do senso comum que você tem que aprender. Aquele que eu falei que é o contrário da expectativa da poesia que os caras chegam na minha aula achando que já são poetas, entendeu? Com livros prontos. A tradução, não. As pessoas entendem que a lei é um ofício, que há uma técnica a ser dominada. Eu fico imaginando que o cinema também tem essa vantagem. Quer dizer, a minha experiência como aluno de cinema, eu me lembro, a gente sabia que tinha uma coisa para aprender ali, a gente tinha ali para aprender. Eu estudei na Califórnia e os alunos todos obviamente viram imbuídos de toda uma estética à Hollywood. Quer dizer, basicamente, o que você tem no cinema à Hollywood até hoje é basicamente um esquema de quarto-parede, daquela coisa clássica do teatro realista. Então, uma coisa que eu me lembro que era sempre um aprendizado interessante para os alunos, eles entenderam a questão, por exemplo, como o ritmo de uma montagem. Então, eu tinha um professor muito bom de história do cinema, quando a gente trabalhava com o Robert Bresson, por exemplo, ele mostrava como é que havia um ritmo ali naquele corte, porque o Sinatra estava interessado muito mais em criar um certo ritmo, até porque os atores do Bresson são sempre aqueles atores completamente inexpressivos, inexperientes. Então, ele está muito mais interessado em criar um ritmo ali, um ritmo visual, aquele balé visual de mãos no pickpocket, por exemplo, do que aquela coisa está em Slavsk, de quarta parede. Então, eu imagino que essa expectativa ainda, não sei se hoje em dia como é que é aqui no Brasil, mas eu imagino que isso é uma expectativa grande. O aluno, basicamente, eu me lembro que eu li há muitos anos de tempo que eu era aluno de cinema, um texto do Pasolini, que é uma teoria de cinema extremamente ingênua, que o Pasolini fala que o cinema ao contrário, ele trabalha com fatias de realidade. A tese do Pasolini era muito curiosa. e aí eu tinha um texto comentando, quer dizer, não, não é fatia de realidade, é um pedaço de som e um pedaço de imagem, falta um monte de coisa ali, e a imagem está recortada num quadrado, quer dizer, não é a realidade, mas é um pouco a expectativa das pessoas, essa exigência de ver as humilhanças que vocês estão falando. Então, eu, como trabalho com oficina de poesia e oficina de tradução, uma coisa que é sempre importante bater com os alunos é isso, olha, existe aqui um efeito, esse soneto não é sobre uma coisa, esse poema que não é sobre, ele é uma coisa, esquece um pouquinho o que o poeta está dizendo, que de repente há um monte de lugares comuns, olha o que ele está fazendo aqui, ele está alterando E com O, E com O, E com O, olha só, não tem nem o A, tem sem conversa sem o A, aí a gente fala, é mesmo, não tinha reparado nisso. Então, acho que tem um pouco essa, há uma expectativa, imagino, por trás do aluno do cinema de uma certa visão muito fechada, que o cinema é basicamente narrativa, resolução, aquela coisa, e você tem que ficar cutucando o aluno, mas tem uma questão de ritmo aí, tem uma questão de criar um certo clima, e é claro que mostrar isso igual a dar é fácil, mas é interessante você ver como até num filme pretensamente naturalista, um bom filme que segue mais ou menos uma coisa como o diretor, o montador, está criando ali um ritmo, está criando uma aceleração, de repente está criando um clima, uma coisa, enfim, então eu fico achando que no caso do cinema e da poesia tem essa coisa em comum, que a gente está tentando romper com uma certa ideia, no caso do poema que é expressão pura, no caso do cinema que é basicamente pegar fatias da realidade e contar uma história com ver a semelhança, e tentar mostrar para o aluno que não é só isso, que há outras coisas e que muitas vezes essas outras coisas são as coisas fundamentais. Paulo, aproveitando que você está com a palavra, eu queria também te fazer uma pergunta. Você dá muita aula, como você mesmo disse, nesse espírito de ateliê, de oficina, quando os alunos se expõem bastante e apresentam a sua criação. Como é que é o seu feedback em relação... Tem que ler em mais alta. Hã? É, porque é o momento... Tem que ler em mais alta, aquilo que você falou. É, mas é um momento delicado nessa hora, porque eu espero que você dê uma opinião, se aquilo está bom, se aquilo está ruim. E, às vezes, tem coisas muito ruins, mas você não pode chegar e falar que isso está muito ruim, porque você não pode desmotivar. O Vaseliane também deve ter visto isso. Isso todo mundo tem. Tem um lado diplomático, tem que ter. Exato. Mas tem que apontar. O que eu faço, pessoalmente, eu digo assim, o boema é uma merda total, mas aí eu não vou dizer isso. Mas olha aqui, tem um problema sério. Você está tentando ter um contrato métrico aqui de decacílabo, e esse aqui está com 11, esse aqui está com não sei o quê. E com muito, assim, com jeito, eu vou muito com jeito, mostrando que ele vai ter que refazer tudo, mas você não pode, você não pode... Você tem que exercer uma certa... E, por outro lado, às vezes a pessoa apresenta uma coisa muito boa e você também não quer inflar demais o aluno para não criar uma certa tensão e para o aluno achar que ele já está pronto, que ele também não está pronto. Então, aí, o Rubens é mais uma questão de diplomacia do que provavelmente de qualquer dia ensina. Você tem que saber com muito jeito. Agora, aquilo que você falou, eu queria chamar a atenção para aquilo que você falou que eu achei muito bom. O aluno tem que se expor. O aluno que entra na profissão de poesia, ele vai ter que ler o poema dele em voz alta. O poema é mandado para os colegas pela internet, todo mundo já leu tudo, mas ele vai ser obrigado a ler aquele em voz alta. Primeiro, porque eu quero que ele... No som, ele quer que ele soa. O poema é uma coisa sonora. Segundo, é aquele que o Rubens falou. O cara tem que se expor. Ele está ali para se expor. Você não vai fazer uma oficina? Eu fico dizendo, gente, vocês vão fazer uma oficina de olaria. Você faz um vaso todo troncho, você vai mostrar o vaso. A luz está troncha, você tem que mostrar. Se você não mostrar nem um vaso, você não vai fazer uma oficina de olaria. Então, é um pouco isso aí. de... Rubens, você sabe que eu, alguns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade, eu fazia uma oficina com Jean-Claude Carrière. E aí eu fui toda contente, levei um caderno, comprei um caderno novo, não escrevi uma palavra. Porque, além dele praticar a expressão oral, onde você tinha que contar, enfim, a sua ideia, ele encenava a ideia. Ou seja, tinha... Isso é muito legal. Ou seja, ele pensava numa cena, os alunos encenavam e os outros precisavam olhar por diversos ângulos aquela cena. Então, era uma coisa física, de fato. Eu votei para... A oralidade, ela é bem importante na questão do roteiro, né? Tanto que eu trabalho muito com pitching, com essa coisa de... A ideia é ótima. apresentar uma ideia e as pessoas fazerem perguntas o que... Porque é sempre... Eu sempre faço muito essa brincadeira. Faz de conta que vocês são uma produtora e você está apresentando uma ideia para o resto da classe se essa produtora vai ou não comprar essa ideia. Então, é importante para as pessoas que estão apresentando a ideia saberem apresentar a ideia e é importante para os outros saberem fazer as perguntas certas para tentar encontrar as fragilidades ou, ao contrário, tentar perceber os pontos fortes dessa ideia. É sempre um jogo de dois lados. Eu estou vendo aqui que pelo chat que nosso tempo está meio que terminando. Então, é o seguinte, a gente tem que fazer as nossas considerações finais. Então, já que eu estou com a palavra e eu fui o último, eu começo. fazendo as considerações. Eu acho que é muito importante a gente discutir sobre metodologias de ensino, ensino principalmente a minha área, ensino cinema, mas não é só cinema, é audiovisual, cinema, TV, enfim, porque é isso, a gente não tem ainda muito bem estabelecido até o ensino de arte no Brasil é algo relativamente recente. Na Europa, ensino de arte já tem séculos. Aqui no Brasil tem 40 anos, 50 no máximo. E, realmente, mais profissionalizante, ainda é um tempo mais curto. eu tenho muito prazer em discutir as minhas técnicas, como eu faço, porque é tudo muito intuitivo, tudo na minha experiência, e também escutar. Hoje eu aprendi aqui muitas coisas interessantes, que com certeza eu vou levar. então eu me coloco aqui à disposição para vir outras vezes, discutir, que eu acho essa experiência muito rica, e muito obrigado. Passo aqui a palavra para os meus colegas. Paulo, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o contrário. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, é muito interessante participar dessa mesa, embora eu não seja mais uma pessoa ligada ao cinema, não cheguei nunca a me informar, mas eu tenho esse interesse todo no cinema, e só queria tomar uma coisa que o Rubens falou, quer dizer, nós temos uma tradição muito pequena de ensino de arte. Ele falou que a Europa já faz só século, eu diria mais ainda, a Europa tem a consciência de um artesanato que você tem que aprender, que é uma coisa que o brasileiro não costuma ter. A gente tem muito esse mito, daquele gênio que não precisa fazer nada, o cara já está tudo pronto. Falta muita humildade nos meus alunos, eu sinto isso. Os alunos que vão fazer oficina de escrita, a primeira coisa que eu faço é jogar um balde de água fria neles, ao invés de contar o acento, em parte porque acho importante, mas em parte porque é para dar um... Olha, você está aprendendo, você está num beabá, as pessoas têm que ter consciência, têm que aprender. Ninguém nasce pronto fazendo bem, não é uma arte. Você pode ter muito talento, muito acreditado, mas existe uma técnica que você tem que aprender. E, como o Rubens falou, outra coisa que eu assinei embaixo, você primeiro tem que aprender a construir, mas depois desconstruir. Você tem que primeiro aprender, escrever verso em português, você tem que aprender o decacílabo e o aptacílabo. Se esses dois, você não pode começar a pensar em escrever verso em livro. Verso em livro, você vai ter que aprender depois, uma vez tendo que construir um verso formal, aí sim você vai fazer um verso em livro bom. Eu sempre digo que os alunos o melhor verso em livro da poesia brasileira é do Manuel Bandeira, que sabia tudo de versificação. Por isso que o verso em livro dele é muito bom, porque ele sabia muito bem dominar o verso tradicional. Então, acho que é isso que todo mundo precisa quando estudar em arte, aprender uma coisa básica para depois, evidentemente, de uma vez que o cara adquire maturidade, se desprender daquilo e criar uma linguagem nova dele. Bom, também vou reiterar meu agradecimento por estar aqui escutando vocês. Acho que uma das coisas que vocês falaram para mim foi muito importante, nesse aprendizado comum, trocando metodologias ou reflexões sobre metodologias de ensino, é essa importância laboral mesmo, da gente aprender junto com a técnica, em contato com as técnicas, ampliando o repertório, ampliando as técnicas, e nesse sentido, meio da força laboral, quase física do trabalho mesmo, seja o trabalho criativo, seja o trabalho teórico analítico, e como esse trabalho teórico analítico faz parte do trabalho criativo também, que eu acho que é esse um ponto. A Vivian Sobschek tem um título de um dos livros dela que eu gosto muito, é Pensamentos Carnais, Carnal Tots, e eu acho isso muito legal, acho um título, um jogo de palavras muito inspirador, para a gente pensar essa dimensão de que a reflexão e a criação, ela tem, é carnal nesses dois sentidos, é carnal porque nos afeta corporalmente, sensorialmente, mas é carnal porque também é trabalho, é trabalho a mim mesmo, sabe? É fazer, refazer, e eu acho que isso que é importante, assim. Eu fico pensando também essa questão de, que eu acho que é um ponto, assim, que eu queria finalizar ressaltando, essa dimensão de que história e teoria, assim, como exercícios analíticos também, como exercício, eu acho que isso é um ponto importante, né? É um exercício analítico de redirecionar o olhar, redirecionar a forma de enxergar, não só pela dimensão do pensamento, mas pela dimensão de um exercício analítico mesmo de reconstrução, de uma, de um estar diante da obra, estar diante do próprio mundo, assim, então, reterar um pouco essa questão, assim, da gente, um aprendizado constante a partir do encontro do corpo a corpo com a criação e com a teoria. É isso. Também queria agradecer muito o convite para participar aqui desse encontro, agradecer ao Rafael, aos colegas, acho que também, enfim, muitas coisas ficaram aí do que eu ouvi, dos colegas, e dizer que, assim, por fim, que eu acabei de dar um curso para montadores, para a Associação de Montadores do Rio, mas tinham participantes de outros estados de forma remota, e a contrapartida deles é que eles deem uma aula para os meus alunos da UF, o que eu acho que vai ser incrível, que é a possibilidade de trocar essa experiência de montadores profissionais com estudantes. Então, esse encontro eu estou torcendo para que a gente possa organizar para o próximo semestre, e, enfim, acho que isso vai ser importante. Obrigada, gente. Obrigada.